Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos do pequeno míssil antinavio que é operado no Esquadrão de Helicópteros Antisubmarinos da Marinha do Brasil. Para ter uma boa defesa, uma nação tem que ter por obrigação de desenvolver seus próprios equipamentos militares para diminuir assim a dependência do mercado estrangeiro. Um dos casos mais conhecidos sobre a realidade foi a Guerra das Malvinas ou Falklands, quando a Argentina, alegando a sua soberania sobre aquelas ilhas, invadiu com a força relâmpago de invasão, tomando em poucas horas do domínio dos britânicos, que ao menos aquela ilha não tinha nenhum contingente militar para se defender. Naquela ocasião, os argentinos não esperavam uma grande resposta militar por parte dos britânicos, que enviou para a região, dezenas de navios, caças e bombardeiros. E para se defender e manter afastada aquela gigantesca força naval britânica das ilhas, os argentinos contavam com menos de 10 mísseis Exocet francês, com outro lote comprado e prestes a receber. Porém, esse lote foi barrado pelos britânicos, que pegaram os argentinos totalmente desprevenidos e atacaram com a gigantesca força. Apesar de ter perdido algumas embarcações em ataques a argentinos com mísseis Exocet, os britânicos venceram a guerra, recuperaram seu território e a Argentina sente até hoje os efeitos de ter perdido navios e aeronaves naquele conflito. Se os argentinos tivessem naquele momento dezenas de mísseis antinavio e se preparado para se defender, o resultado poderia ter sido diferente. E o Brasil, para não ficar para trás, já que é uma potência militar, também está investindo em seu míssil 100% nacional, produzido aqui mesmo no Brasil, que poderá levar o Brasil ao seleto grupo de nações que produzem mísseis do tipo, assim dobrando as capacidades da nossa marinha. Além do Mansup, que está em fase de testes, o Brasil também opera mísseis Exocet franceses modernizados pela Vibras. A marinha também opera outro tipo de míssil antinavio, pouco conhecido, operado pela marinha, é o míssil AGM-119 Penguin. O Penguin é um míssil de cruzeiro superfície-superfície de curto a médio alcance, com guiamento infravermelho e a propulsão motor-foguete, com a capacidade Selksprimber e o tipo de Spare Esqueça. A versão lançada a partir de helicópteros iniciou o seu desenvolvimento na década de 80, devido ao grande interesse da marinha norte-americana, o que levou ao desenvolvimento do MK2 Mod 7. O Penguin MK2 Mod 7 possui um arco de disparo de 360 graus, o que permite ao helicóptero lançador que possa atacar alvos em qualquer que seja a sua direção, sem necessidade de ter que alterar o seu curso. O Penguin é um míssil de cruzeiro de médio e curto alcance muito letal. Esse míssil tem um peso de pouco mais de 113 quilos, tem um alcance de apenas 30 quilômetros, ideal para a missão, o qual é empregado na Marinha do Brasil, que é disparado através do helicóptero anti-submarino. É um míssil muito bom para a missão de interceptação, mas muito limitado. Por ter um alcance curto, a aeronave que lança esse míssil corre o sério risco de ser abatida por mísseis antiaéreos do navio-alvo, se esse navio tiver o sistema de defesa antiaéreo. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações. Também não deixe de visitar o nosso canal nas outras plataformas, no Instagram e no Facebook. O link eu deixarei aqui na descrição.